Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma torta super deliciosa de abacaxi, pessoal. Nós vamos precisar de um abacaxi, esse abacaxi nós temos que descascar ele todinho e cortar ele em rodelas e reservar. Tá pessoal? Vamos precisar para a nossa calda, uma xícara e meia de açúcar, colocar na vasilha para preparar a nossa calda. Depois que dissolver o açúcar, ficar bem assim moreninho, bem douradinho, a gente vai acrescentar uma xícara de água. Vamos fazer essa calda para poder a gente distribuir no nosso tabuleiro. Para depois que a gente distribuir no nosso tabuleiro, nós vamos colocar as rodelas de abacaxi. Para a nossa massa, pessoal, nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, sem fermento, tá? 2 xícaras de açúcar, 3 ovos, 1 xícara e meia de leite 1 colher de sopa de fermento em pó E 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga Fica a preferência de vocês Vamos bater os ingredientes numa vasilha Para poder preparar a nossa massa Pessoal, coloquei aqui 1 xícara e meia de açúcar refinado Quando estiver no ponto, eu vou mostrar para vocês, tá? A nossa calda está no ponto Agora eu vou acrescentar 1 xícara de água Pessoal, acrescentei aqui 1 xícara de água E agora eu vou deixar dissolver toda a calda Tá? Ó Tá vendo? Ó Aqui, ó Isso aqui tem que dissolver Juntamente com a água Quando dissolver, eu vou desligar o fogo E vou reservar Para colocar no tabuleiro E depois colocar as rodelas de abacaxi Coloquei a calda É... Sobre o abacaxi Está bem envolvida com a calda E agora eu vou para a preparação da nossa massa Pessoal, coloquei aqui as 2 xícaras de açúcar Com 3 colheres de sopa de margarina Tá? Agora eu vou misturar bem Para poder eu acrescentar os demais ingredientes Acrescentei os 3 ovos inteiros E agora eu vou mexer com os demais ingredientes Coloquei agora as 3 xícaras de farinha de trigo Sem fermento E vou envolver bem com os demais ingredientes Tá bom, pessoal? Já envolvi bem a farinha de trigo Com os demais ingredientes Agora eu vou acrescentar, pessoal O leite Tá? Ela vai ficar assim bem cremosa Essa massa Pessoal, já acrescentei o leite Já envolvi nos demais ingredientes Agora eu vou acrescentar o fermento em pó Tá bom, pessoal? Uma colher de sopa de fermento em pó E agora eu vou envolver bem esse fermento Na nossa massa Que vai ficar super fofinha Nossa massa já está aqui, pessoal Prontinha Agora eu vou colocar no tabuleiro Por cima do abacaxi Tá bom? Para envolver todo o abacaxi Que ela vai ficar super deliciosa Tá muito fofinha Tá muito fofinha essa massa Tá? Vou acrescentar agora a nossa massa Aqui por cima do abacaxi Estou levando ao forno Tá, pessoal? A 180 graus Tá? Até ele ficar prontinho Prontinho Pessoal, já sou o nosso bolo Agora eu vou mostrar para vocês Como ficou maravilhosa a nossa receita Finalizamos a nossa receita, pessoal Espero que vocês gostem Deixem aí o seu like Seus comentários Tá bom? E aqueles que não são inscritos Sejam bem-vindos a se inscreverem Tá? E que vocês possam saborear Essa deliciosa torta de abacaxi Tá bom, pessoal? Olha! Tchau